Música Olá amigos e perdidos, eu sou a Gabi e esse é o livro Além da Capa. E mais uma vez, hoje eu trouxe um livro que dividiu muita opinião do público. Eu vi muitas desenhas positivas e muitas outras negativas, mas eu acho que se um livro tem tanta repercussão assim, seja positiva ou negativa, ele vale a pena ser lido só para eu poder opinar com base, sabe? Caraval, da Stephanie Garber, conta a história de duas irmãs, Scarlett e Donatella. Elas vivem num mundo bem diferente do nosso e já que foram abandonadas pela mãe, elas vivem só com o pai que bate nelas e abusa emocionalmente para mantê-las na linha. O Caraval é meio que um espetáculo itinerante que vai de cidade em cidade ou de ilha em ilha e nunca acontece duas vezes no mesmo lugar. Ele foi criado pelo Lenda e tem todo um mistério à sua volta porque envolve muita magia e é extremamente exclusivo. As meninas sempre sonharam em conhecer o Caraval, mas sabia que era um sonho meio que impossível por causa do seu pai, então a Scarlett começa a escrever um monte de cartas para o Lenda pedindo para que ele trouxesse o Caraval até a sua ilha para que ela e sua irmã pudessem visitar o espetáculo. Mas, com o passar dos anos, ela vai perdendo as esperanças, acontece um monte de incidentes, o Caraval para de acontecer e ela para de escrever as cartas. Até que ela resolve escrever a sua última carta porque ela está noiva e, na carta, ela diz que, a partir do momento que ela se casar, ela nunca mais terá a chance de visitar o Caraval porque ela não vai poder fazer mais nada. E aí ela finalmente recebe uma resposta e convites para ela, sua irmã e seu noivo irem até a ilha do Lenda participar do Caraval. Mas o seu pai nunca permitiria tal aventura e a Scarlett, sendo a garotinha certinha que é, não gosta da ideia de pôr a irmã dela em risco. Já a Dona Tela, sendo mais livre, corajosa e meio doidinha, não quer perder essa chance de viver uma aventura e fugir da ilha. Não precisa explicar que elas vão para o Caraval, certo? Isso é meio óbvio. Depois dos perrenhos, elas chegam lá. Mas o problema real acontece quando elas se separam e a trama passa a ser não só o Caraval, que é um jogo, mas também encontrar a Dona Tela. Sim, Caraval é um jogo e você pode observar ou participar. São dadas pistas que você deve desvendar até chegar ao objetivo final e o ganhador da rodada ganha a chance de realizar um desejo. Só que é tudo muito misterioso, confuso, cheio de enigmas e para chegar numa pista você precisa desvendar a outra e... Até que isso tudo faz sentido, já que se passa naquela ilha onde tudo é mágico e fantasioso. Enfim, esse livro não é um dos melhores que eu já li, mas me diverti muito lendo. A escrita é bem detalhada e quando os personagens chegam na ilha me passa a mesma sensação da Alice caindo na toca do coelho. E o mundo do Caraval é tão louco, divertido e fantástico e um pouquinho assustador quanto O País das Maravilhas. Com vestidos que se moldam ao corpo e coisas aparecendo e desaparecendo do nada e esse tipo de coisa do dia a dia, o livro é todo narrado pela Scarlet e a visão dela de estranheza mais, ok, aqui tudo é possível, é muito interessante. Mas um ponto positivo é que a personagem é lembrada o tempo todo de que tudo é apenas um jogo mas eu esqueci isso completamente e em certos momentos eu arrancava os cabelos. Afinal, é tudo muito cheio de segredos, reviravoltas e coisas acontecendo que eu já não lembrava que é uma enorme brincadeira. Tudo bem, é uma brincadeira que vale um prêmio incrível realizado pelo próprio Lenda mas não deixa de parecer uma caça ao tesouro mágica. Em nenhum momento eu fiquei cansada de ler e as cenas são bem narradas e cheias disso e aquilo que desperta a nossa imaginação mas eu acho que a autora podia ter explorado melhor esse mundo em que elas vivem e também acho que faltou desenvolver melhor a personalidade das personagens afinal, a mais legal ali é justamente a que some. Outra coisa que me incomodou é que parecia que só a escala estava jogando quando na verdade existiam muitos jogadores ali que quase não interferiam ou apareciam na história. Pode ser que a autora tenha feito isso de propósito para mostrar que ela estava 100% focada em encontrar a sua irmã mas isso é outra coisa que eu achei meio frustrante de vez em quando porque eu só queria que ela jogasse o jogo de verdade mas ela só sabia pensar na Dona Tela. Ok, eu também amo minhas irmãs mas gente, jogar o Caraval é uma oportunidade incrível e eu não deixaria essa passar. Beijo Dani, beijo Isa. Apesar desses detalhes, recomendo o Caraval aos amantes de jogos e magia afinal, isso é o que não falta aqui. E o final do livro é cheio de surtos com mistérios e segredos revelados que podem ser mentira ou não e isso me deixa um pouquinho ansiosa. Mas enfim, para saber o que acontece aqui, se é verdade ou não e se a Dona Tela é meio... meio... tantã das ideias você terá que ler os próximos livros. Sim, Caraval é uma trilogia que já está sendo publicada no Brasil. O vídeo de hoje é ficando por aqui não se esqueçam de comentar aqui embaixo qual livro você está lendo nesse momento porque eu adoro indicações. E é isso pessoal, não se esqueçam de compartilhar com os amigos, deixar o like se gostou e ativar o sininho para receber notificação desse e de outros vídeos porque aqui no canal Cultura Bararia Oficial tem muito conteúdo legal. E é isso gente, tchau tchau e até a próxima história. Tchau, tchau tchau e até a próxima história. Tchau, tchau tchau e até a próxima história. Tchau, tchau.